Olá, seguidores de O Popular, e aqui é o professor Casandré com o Português Expresso desta semana. Bem, no último post que eu fiz, eu disse o seguinte, você não mora no Goiás, não foi? E muita gente gostou, achou muito interessante, porque realmente fiquei incomodada com a lógica de no Goiás, mas muita gente disse, não, eu moro onde eu quiser, etc, não é? Bem, fiquem calmos, fiquem calmos. Eu estou falando de acordo com o que se chama de gramática normativa da língua portuguesa. Vamos explicar por que não pode ser no Goiás. Bem, de acordo com o padrão formal, não se coloca em regra um artigo antes de nome de estado. Ninguém fala, por exemplo, que mora no São Paulo. Mora-se em São Paulo, não é governo do São Paulo, mas governo de São Paulo. Mas aí a Sara, uma das seguidoras, colocou assim, ah, mas eu não moro em Bahia, eu moro na Bahia. E você tem razão, Sara, porque no caso específico de estados como Bahia, como Rio de Janeiro, por exemplo, o artigo é colocado na Bahia, no Rio de Janeiro, mas não é o caso do estado de Goiás. Aliás, quando se diz no Goiás, eu volto a falar, não se trata de regionalismo. Aliás, quem usa geralmente no Goiás é quem é de fora e tem alguma percepção pejorativa aqui do estado de Goiás. Uma forma de eu provar isso a vocês é, o governo é o governo de Goiás ou o governo do Goiás? Verifique lá, por exemplo, se é do ou de. É governo de Goiás, portanto você mora em Goiás e não no Goiás. Até o próximo.